Música Olha o trânsito de São Paulo A visão de onde a gente tá aí Nossa, tá bem? Tô Você é de onde? Sou de Belém Belém? Sim Mas tava no Rio Moro no Rio Trabalhando, treinando Modelo Sim, sou modelo fixe Você parece muito Uma amiga minha, chamada Jury Já falaram já? Você tem Parece uma Índia, pá É, uma mistura de Índia Com japonês Dá pra tirar óculos aí Pra gente ver? E você sabe onde a gente vai? Já tô te levando, pá Mais ou menos Mais ou menos Mas você não sabe Quem vai com a gente também? Não Só isso, mano É legal as surpresas Então tô enfrentando Um trânsitozinho Tranquilo Na realidade Se a gente for reto Direito A gente sai no aeroporto Reto Esquerda Marginal Tietê Então a gente vai enfrentar Um trânsitozinho Eu não tava contando com esse trânsito Tão grande aqui Então vou me atrasar Alguns minutos aí Pra pegar uma pessoa Que eu dei um spoiler No vídeo anterior Inclusive essa pessoa não sobe Pra onde a gente vai Eu marquei com o cameraman dele Que a gente ia pra praia Não sei se vai dar certo A gente falou que ia dar um rolezinho Fazer uma gravação E no final Praia Bora já Tá vivo aí, pai? Suave, tio Tamo tranquilo Quebrado aí no Acabouco, pai Tamo aí de boa Bora Bora, né, irmão? Bora Tomara que o sol já ouve É porque a estrada Não tá muito legal A estrada não tá muito legal, não E aí, Índia Tá curtindo? Tá meio pá, né? Tá no carro Sono Dormiu direito Chegou agora já? Chegou ontem Ele nem dormiu Trabalhar, né? Trabalhar já E esse cachorro, não? Vai bater na porta Pra você pedir uma oportunidade Deu comida pra ele? Deu comida É ele ou ela? É ela E aí, pai, tá vivo? As meninas não te sequestraram, não? Tô tentando aí, né, velho? Tá meio complicado Viver com essas meninas Aqui nessa casa Dormi na banheira Dormi com duas Acordei com três É, o que eu tô esperando Isso aqui é isso O conteúdo é isso Chegou a morena aí, pai Você viu? Mas não é mulher de cara, não? Não É, então bora lá Falar com ela, pô Cadê ela? E aí, quando encontrar ela Eu falo com ela Então, oi E aí, filha? Tá bem? Tá viva? Tô bem Tô bem Um abraço Bom? Tô bem Não tem que fazer adeus Não, 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 não Pelo amor de Deus Não posta aí Tá sem fazer o meu pé E aí, Índia? Oi Curtiu a casa? Tô bem, sim Prazer Tá com fome? Sim Vamos ver se nós achamos a marmita Pra ser perdido ali Que cachorro ali, tchau Se você me derrubar, Jetson Eu vou vir pra lá Você vai mesmo? Sabe andar, pai? Sei, foi Sei Aqui Você será vítima? Tô com medo Tô com medo Serei a vítima Eu ia vir tudo ali Por acaso você não caiu aqui Andando de moto, não, né? É, foi de moto Como tu sabe? Só pra eu saber Entendi Agora eu vou escamar Nos condomínios dos ricos Os condomínios dos ricos O pessoal vai passar Que menino louco é esse? Nem sei, camisa de zuzu Você sabe mesmo Eu acho que eu sei Eu acho que eu sei Onde é quem liga aqui, hein? Maria, velho Pô, ele tá travado Tá travado Tá não, foi Tá no on Agora vai Ah, que no on, né? Já era, boneco Já tá desmontado Já não tem a frente E aí, pai Virou caseiro aí? Virou Caiçara, pai? Tô morando aqui agora, mano Mas sabe o que que é, pai? Na verdade, eu tô ficando aqui Sem permissão de ninguém Mas sabe o que é É o amor Pela casa? Pela mansão hype? Não, é o amor É o sentimento A mansão hype tá rendendo, mano Tá rendendo muitos frutos É o sentimento Eu acho que é o carinho Por vocês Por vocês Eu gosto de você pra caramba Você tá filmando o que aí? Nada Tô filmando Ela fazendo uma omelete Uma omelete, né? Pra você ainda Pra quem que é esse omelete? Pra quem que é? O Fê, a gente tá entendendo Você chega aqui Ele tá querendo incriminar Uma situação que eu não apoio Eu tô passando um tempo aqui Eu abandonei minha Abandonei tudo pra ficar aqui Tô ligado, tô ligado Tô com o meu pai E ele tá falando que é pelo amor Eu falei, não, é pelo amor Algo fitness Amor a mansão hype A mansão maroma Aí ele não tá entendendo Mas pergunta Pra quem que ela tá fazendo omelete ali? Pra quem que é esse omelete aí? Nossa, olha lá, pai Já tava pensando em nós Não, mas nós que ela falou Pra ela e pro Felipe Franco Eu tô de dieta Eu vou comer uma banana Com cereal daqui a pouco Uma aveia Mas, mano, tá ligado Eu tô vivendo um momento Diferente da minha vida Momento feliz ou legal? Momento feliz Momento da hora Você também deveria viver esse momento Aliás, eu acho que você Logo mais vai viver esse momento aí Que momento é esse? É um momento de Não oportunidade de negócio Mas é um outro tipo de oportunidade Né, mano? É uma oportunidade de você conhecer pessoas novas De você se apaixonar Às vezes de você Na atualidade Então, tipo assim Foi o que você falou agora anteriormente Você largou a sua vida Praticamente que você vive E já tá aqui Do lado de uma pessoa que você curte Então você já tá plantando alguma coisa ali Que te já passe um sentimento mais gostoso Eu já vivi isso pra caralho Entendeu? Então é bom, é de uma hora É legal, pai Com certeza Mas você tá casado agora? Uma mulher Você tá casado agora, né? Não, tô de boa Tô solteiro Uma mulher que é bem encaixada Junto com um rapaz E tal Ela faz com que você voe mais É verdade Claro que tem que ser uma mulher equilibrada Porque tem mulher também Que faz tipo assim De repente você é um cara da místia É um cara que faz um som Entendeu? Você tem uma pressão De pessoas, né? Então não joga a resposta pra mim não, pai É esse Não, não Eu não tô O que acontece, pai? Aí você com essa pressão Se a mim não souber lidar com isso Fica complicado também É verdade Então você tem que ter um equilíbrio Uma soma de ambas as partes Até você Você que é um cara que tá me tornando apaixonante Eu tô apaixonante Aí cola o mano novo Aí o mano encosta Olhando a mulher Fica olhando Ei ladrão, qual que é a ideia? Entendeu? Mas eu acho que é meio assim, pai Entendeu? Isso Eu acho que ele vai Tem que ter um equilíbrio Por quê? Porque a mulher é uma mulher bonita Que chama atenção Então isso São de ambas as partes Você tem que ficar ligeiro com isso, né? E eu já vi muito esse mundo aí Tipo assim Mesmo mulher Porra Não é possível Nada, nada Do bagulho Tem que dar aquelas duas peças Do bagulho Você namora cinco mulheres muito bonitas E eu fico até assustado Eu fico pensando Como é que esse cara consegue lidar com isso Com esse homem Com a situação É o seguinte Se chegar um cara estranho aqui O Lã já não fica olhando torto Fica, pai Como assim, mano? Fica, pai Fica, fica, fica Caralho, tá bom então É, é isso aí Tá bom então É mentira Mas ele tá vivendo romance também Falou, falou, falou Porra de viver romance Deixa ele se matar ali O Lã é ciumento, não é? O Lã é? O Lã é? Quanto? Ah, eu acho que ele é muito ciumento Muito ou é muito, muito? O Pô? Muito, não, acho que é muito O Lã é ciumento? O quê? O Lã é ciumento? Não é não, mas eu não Fala aí, pai De zero a cem Duzentos? Cento Então toma aí Felipe, tranquilo Vem conhecer a Mansão Hype Vem gravar uma coisinha Com o nosso patrocinador O Lifestrong E é um papo aí Isso aí Então toma aí Na Mansão Hype Cheguei agora E eu subo hoje No mesmo dia Só vim gravar Uma paradinha com o Felipe Aí Parceiro nosso Tem o número Dois patrocínios Coeira Que é o Lifestrong Que é a Growth Supplement Tá com a gente aí Tá com a dona Janete Só dando uma Limpeza na mansão aí E vamos pra cima Tamo junto Cheguei agora Eu já subo hoje Mas eu vou fazer o teste Do Covid Pro jogar no Desimpedidos E vai ter Supercopa Terça-feira Vou meter agora Vou pedir a maior torcida Vai ser a nossa Em busca do shape Inexplicável Toguro nos comentários Seis horas da tarde Live Ao vivo No canal Desimpedidos Toguro metendo o Golf Você que não acompanha Toguro já foi Já foi artilheiro Na Copa da Faculdade Tatek Inter Fatek Interclasses Já foi artilheiro também Mano No time da ensino médio Lembro até hoje Eu chutei tão forte O cara pediu falta Eu sou dedão Rolou pra mim É dedão O cara pediu falta Eu não entendi nada Queria o goleiro Porque ele pensou Que meu tênis Tinha ido junto com a bola De tão forte Que era O bagulho Mais um ano Então é isso Chegamos Tamo junto Vou editar pra vocês Eu vou subir Acompanha Acompanha Porque é só conteúdo Brabo Eu vou subir Eu vou subir Eu vou subir Tchau.